Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos para mais um vídeo de faxina, de vlog, final de semana. O nosso final de semana vai ser um pouco animado. Um pouco não, muito. Vamos esperar que seja muito animal, né? Nós estamos aqui fazendo faxina na cozinha. Nós estamos aqui fazendo faxina na cozinha. Eu, Berga e a Bela já foram para fazer roupa. A Bela está ali, tomou banho agora. Vou já olhar se ela tomou banho de verdade. Eu estou lavando roupa e o Berga está me ajudando a limpar a cozinha. Ele está limpando a cozinha. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês. Vamos lá. Eu não ia fazer vlog, mas resolvi fazer. O som está alto ali, né? Como sempre, faxina tem que ser som alto. Canção e louvor. O Berga está limpando o chão. Tinha um monte de coisa aqui. Aí eu estou lavando... A Bela estava lavando essas roupas. Já está terminando. E eu estou aqui nessas roupas. Já estendi algo. E eu estou usando esse sabão líquido que eu achei. Lá da minha mãe que ela comprou. É um sabão artesanal líquido. Bem baratinho. Vou já mostrar aqui uma tabelinha que ela tinha lá e eu trouxe para mostrar para você. Para quem mora aqui em Fortaleza e quiser comprar desse senhorzinho que faz, o preço é muito em conta. Vale a pena. Pronto. O Berga estava limpando os rejuntes com vinagre. Já limpou. Estava cheio de coisa aqui. E está aqui a tabelinha. Foque. Não quer focar. Pronto. Focou. Esses são os preços lá do senhorzinho que faz. Tem bastante coisa. Muita variedade de produtos de limpeza. Tem que ver se é bom, né? Eu estou usando esse sabão. Eu gostei. Mas vou continuar usando para a gente saber mesmo se não dá coceira, né? Então essa foi a diquinha. E vamos continuar esse vlog. Qualquer novidade eu volto. Quer dizer, eu volto com a cozinha limpa. Não façam isso. Não é recomendado. Cuidado com a cabeça de novo. Bota os baldes mais para o meio. Pronto. Vai. Vai. Com a cabeça. Isso é as coisas do papai, não. Que ele não deixa jogar fora nem... É as riquezas dele e essas coisas. Pronto. Pronto. Tá quase arrumado. Quase arrumado. Estamos terminando. Olha só. O bebê limpou aquele lado. Ele já limpou e já arrumou. E agora ela está limpando esse lado. Aqui todo mundo ajuda a mamãezinha. Para lavar todas essas roupas. Estou lavando só as peças íntimas agora. Os panos de chão estão aqui nessa. E a cozinha já está quase limpa. Falta só lavar o fogão. Limpar o fogão. E lavar essas louças. Aí a gente termina a faxina de hoje. Vai, bota. O que você gosta de quebrar hoje? Tá quebrada. É só para botar aí, vai. É só de enfeite esse. Vai, põe aquele ali. Esse aqui. Pronto, pronto, pronto. Vai, o outro. Cadê? Já botou. Olha aí. Agora eu vou só lavar essas louças. Para terminar a faxina na cozinha. Está tudo limpinho. Opa. Tudo limpo. Roupa lavada. Tudo organizado aqui embaixo. Já mostrei. A Bel quer o celular. Por isso que eu vou terminar a gravação. Então eu vou terminar aqui e volto depois com esse vlog. Que relógiozão. Melhor do que o do power hand. Tu gostou? Uhum. É de tampar aquelas coisas. Olha aí, rapaz. Parece de brincar não, parece. Ah, tem a sala, né? Olha aí, Belinha. É noite. Já tô pronta pra ir pra igreja. Hoje é santa ceia. E esse é o meu look. Busa branca. Minha saia preta. E essa, escarpão. Acho que é isso o nome que chama. E sapato de bico. E bora adorar o Senhor. Bom dia. Hoje é domingo. Vou agora preparar o café. E tem reunião de obreiro. A gente vai daqui a pouco sair. Bora lá comigo. Passar esse domingo. Abençoado em nome de Jesus. Sol. Nove horas da manhã. Nós ainda estamos em casa. Saindo pra reunião. Que começa às nove. O sol tá forte. A Bel vai lá pra casa da vovó, né, Bel? Uhum. O bebê tá lá em cima descendo com o papaizão. Qualquer novidade, eu volto por aqui. E aí, tudo bom, né? E aí, pequena. Tudo bom? Faz mal, tudo bem? Tá, eu tô filmando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou pra que eu tô tonta. O que é o vlog? O que é o vlog? Ó, foi culpa dela que eu conheci ela. Lá do Rio, ela me encontrou. O presentão. Jesus nos achou Coisa gostosa, olha pra cá Como é o nome disso aí? Ofro Quem foi que fez? A Sueli que fez Foi boa a piscina? Nem fui lá na piscina com vocês Filmar vocês lá Tá bom, todo molhado Pra casa todo molhado Mas é gostoso, né? Apareci pra finalizar esse vlog Hoje já é segunda-feira Nem sei que dia é hoje Vou botar aqui em cima Então Eu vim finalizar o vídeo Como eu já falei Ontem eu não finalizei Porque eu cheguei muito cansada Que é isso, carinho É a cama, amiga de ponta cabeça Então ontem eu tava muito cansada Nós chegamos já de noite Lá da Sueli E fomos pra igreja Quando chegamos da igreja Já era bem tarde Aí eu não vou finalizar só amanhã Então aqui estou eu Estou da faxina do quarto Quer dizer, vou começar a faxina E antes de vim finalizar Vou já começar a faxina desse quarto Que está precisando de mim Hoje é o dia do meu quarto Eu já organizei a sala na semana passada E a cozinha Que está nesse vlog também E vou agora armar meu quarto Muito feliz Muito grata ao Senhor Por tudo que aconteceu esse final de semana Muito feliz mesmo Deus nos surpreende Conheci a Sueli E a gente foi muito abençoado Lá na casa dela Ela cuidou muito bem de nós Nos tratou super bem Com muito amor Os meninos queriam nem vir pra casa Mas queriam morar com ela Então esse foi o nosso vlog De final de semana É um pouco e um de tudo Não filmei na igreja Porque acabei não levando o celular Pra igreja Levei o do papaizão E ele não gosta que eu grave No celular dele Pra não ficar pesado Por isso que eu não filmei na igreja Mas no próximo culto Ou talvez no próximo ocasião Eu filmei um pouquinho da pregação Pra você participar com a gente Você que ficou até o final aqui Você gosta muito dos nossos vlogs Eu vou terminar esse vlog Já vou começar outro vlog Da faxina do meu quarto Porque tá bem bagunçado Tá do jeito que a gente gosta de ver Aquele vídeo bem bagunçado Que depois fica tudo arrumadinho Deixa eu mostrar pra você um presente Que eu ganhei Que nós ganhamos Deixa eu pegar aqui Nós ganhamos essa coxina Da Sueli Pera aí Essa coxina Olha só Coxina linda de sala Essa cor Acho que é bege Creme É uma cor bem bonita Ganhamos duas Na verdade São duas E eu fiquei super feliz De ganhar Porque a nossa coxina Ela da sala Foi a gente que fez E não tem outra pra trocar E agora com a máquina de lavar Eu vou poder tirar ela Pra lavar E vou colocar essa Quando eu colocar Eu filmo pra você ver Como é que ficou Eu não vou mostrar a máquina Nesse vlog Porque a gente vai Eu vou limpar ela Vou fazer algumas coisinhas dela Pra poder ela ficar mais novinha E durar mais tempo Pra gente cuidar bem muito dela Pra gente usar bem muito tempo ela Então Num próximo vlog Eu mostro a máquina Como é que ela tá E como é que ela vai ficar depois Nós estamos muito felizes Muito gratos ao senhor E gratos pela vida da Sueli Que tem nos abençoado De uma forma assim Que é inexplicável A Sueli Pra quem tá com dúvida Ou quem pode me perguntar depois É a mesma irmã Que abençoou a vida da gente Com o material escolar Dos meninos Ela já faz parte da família Já é a tia Sueli Os meninos já querem ficar lá com ela E deixa eu finalizar esse vlog Senão eu começo a conversar E não paro mais Já tem aqui 3 minutos de conversa Eu vou tentar fazer Vídeo ao vivo Essa semana Eu acho que talvez Até o ao vivo Saia antes desse vlog A Bia do canal Mais mãe em casa Ela mudou o nome do canal agora Tá me ajudando Tá me dando uma explicaçãozinha Então eu vou Se Deus quiser conseguir Fazer um ao vivo De verdade Aqui no canal Espero que você goste De passar esse tempo comigo Já ao vivo mesmo Falando da palavra do Senhor Que Deus te abençoe Abençoe a tua casa A tua família Até o nosso próximo vlog A paz do Senhor Tchau Tchau